Olá, meu amigo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É uma honra enorme ter você aqui. A manchete de hoje é... Bumba! Senador Jorge Cajuru abre o jogo e diz que o governo já autorizou o pagamento de 420 milhões de reais. Será que esse dinheiro vai para o seu bolso, pequeno gafanhoto? É exatamente isso aqui que eu vou te explicar nesse vídeo. Uma coisa que eu quero te chamar a atenção. Esse vídeo aqui foi preparado para você que tem coragem de se interessar por política. Mas a política, a real, aquela que gasta o seu dinheiro público. Aquela política que joga o nosso Brasil para as valas do insucesso. Que joga o nosso Brasil para uma situação de caos, de calamidade. Essa política, você tem que se interessar. Então, para você que quer fiscalizar, que não tem político de estimação nem de direita e nem de esquerda. Mas, se errar, você vai analisar e vai fiscalizar. Esse vídeo foi feito para você. Então, nós vamos fazer uma análise agora. Eu só vou te fazer um pedido especial. Se você puder, se inscreve no canal, curta, compartilha. Isso é muito importante para a gente aqui. Pessoal, está circulando nas redes sociais um vídeo do senador Jorge Cajuru, onde ele fala sobre 420 milhões de reais já liberados pelo governo. Vamos assistir o vídeo. Depois do vídeo, eu vou voltar e tecer alguns comentários com vocês. Vamos assistir juntos. Não saia do vídeo que eu volto para falar com vocês. A dor repassando a palavra para o senhor. O senhor disse agora há pouco para a gente que tinha uma informação nova. Queria entender que informação é essa. O senhor pode trazer os detalhes para a gente, por favor. É claro, Diego. Com o maior prazer. Estamos trabalhando há 20 dias em parceria, eu e o deputado federal Elias Vaz, numa investigação profunda sobre gastos com publicidade. Lembrando antes, senhoras e senhores, meus únicos patrões, que este governo já autorizou para gastar no ano que vem, tudo já definido e autorizado, 420 milhões com publicidade. Nem Coca-Cola. Ou seja, vale tudo pela reeleição. Pois bem, pessoal. Como a gente pôde analisar do vídeo, há uma fiscalização aberta. O próprio senador já fez uma denúncia à MPF sobre gastos com publicidade indevidos e disse que o governo já autorizou para 2022 420 milhões de reais para fins únicos e exclusivos de busca da reeleição. Vamos lá. Além disso, tem mais coisas que eu quero trazer para vocês aqui. Olha essa matéria aqui. Com popularidade derretendo, Bolsonaro anuncia 450 milhões em propaganda para exaltar o governo. Ou seja, já foi chamada a licitação. Quando ele abre a licitação, ele fala, eu estou com 450 milhões para gastar. Para gastar com publicidade. Qual a empresa que vai fazer a publicidade para mim? Então, prestem atenção em uma coisa. Não se passa a mão na cabeça do governo atual porque os governos passados erraram. O governo passado agiu dessa forma e fez muito isso de soltar verbas publicitárias para fins exclusivos de perpetuação no poder. É, pequeno gafanhoto, se perpetuar no poder, sim. Essa era a visão, o intuito e o objetivo de governos passados. Aí surgiu um candidato que disse que acabaria com a velha política. acabaria com as coisas erradas que existiam na política, que traria a nova política. E, se você se lembrar bem, um candidato que disse que era contrário à reeleição e que não concorreria à reeleição. Vamos lembrar que o atual governo está cometendo as mesmas práticas que ele sempre combateu. Ou melhor, que ele prometeu combater durante a campanha e que hoje age do lado totalmente contrário. entendam o seguinte, esse mesmo governo que recusou o pagamento de absorventes para meninas carentes por não ter, diga-se aí, uma verba de 3 milhões e 500, anuncia 450 milhões com fins específicos à reeleição e à publicidade. Você concorda com isso? Você concorda que sejam gastos 450 milhões de propaganda com o governo? Você quer assistir propaganda do governo? É seu interesse como contribuinte, como cidadão brasileiro, pagar 450 milhões em propaganda para o governo federal? É seu intuito? Você, eleitor, acha que isso é certo? Concorda? Ou acha que é mais uma forma escabrosa e escandalosa de usar o seu dinheiro? E olha só, incrível como tanto o atual governo como toda a base apoiadora do governo trazem sempre o mesmo argumento quando se tem pautas positivas a favor do povo. Ah, o governo não tem dinheiro. Ah, isso não acontece? Eu vou te trazer o exemplo agora. Nós temos um projeto, eu sou o idealizador do projeto, o projeto corre na Câmara dos Deputados através de um deputado que acatou o meu texto. Se você não sabe, é a sua primeira vez aqui no canal. Meu nome é Sandro Gonçalves, eu sou advogado e eu faço textos de lei de graça para deputados para ajudar o povo brasileiro e mando para eles. Olha, essa lei é boa. Mando para eles. E eu criei o 14º salário porque o aposentado e pensionista foi massacrado. Massacrado durante o período de pandemia e não teve ajuda nenhuma. Um dos inscritos aqui do canal foi pedir ajuda para uma deputada bolsonarista para a votação do 14º. Ela está na comissão que analisa a votação do 14º. E olha a resposta dela. Para o Jesus Luzia, 2015. Ela respondeu, pergunte ao autor do projeto qual vai ser a fonte de custeio, pois eu não a identifiquei. Obrigado. Ela foi educada, foi educada. Coerente. Coerente. Sim, tem que ter fonte de custeio. A fonte de custeio apresentada no projeto, uma delas, tem várias, uma delas é o resgate do auxílio emergencial que foi pago indevidamente para várias pessoas. Mas assim, basta pesquisar um pouquinho que tem fonte de custeio suficiente. Mas esses mesmos deputados, eles perguntam qual a fonte de custeio quando o governo faz um anúncio aí de 45 milhões de reais para propaganda? Eles questionam. Eles questionam qual a fonte de custeio quando o governo gasta 3,6 milhões para um passeio em Dubai? que diga-se de passagem, foi uma farra com o dinheiro público? A velha política não acabou. A mamata não acabou. Tudo se torna mais do mesmo. E eu sempre questionarei, independentemente de quem esteja no poder. não tem o político de estimação, independente se é a direita e se é a esquerda. Eu sou contra a mamata, eu sou contra a corrupção, eu sou contra o descaso com o dinheiro público, eu sou contra o descaso com a população carente. Enquanto isto acontecer, não existe nova política. é a velha política travestida em uma nova pessoa. E o presidente, que hoje ocupa a cadeira, disse que não queria reeleição. Os fatos não condizem com as promessas. Abraço e até o próximo vídeo.